É um prazer, tá chegando o casual agora, mas vamos cantar, vem ele. O Ruti não cantou, mas o Matuto da palanqueta cantaram uma beleza, eu gostei da poesia. Eu gosto, eu sou cueca e gosto que tenha cueca. Eu não sei o que que eu vou cantar, mas o patatinho, dá pra ver. Mas nós temos que cantar também um pouquinho, mas temos que cantar também. Mas vamos ajudar. A pera má, a pera má, a pera má, a pera má é maraxe, peixe da unberg avalia, que pode uma vi, me ar. A pera má, 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 a pera má. Bom dia pra caramba, peço mal peço, peço em um som, chamando, um repenso, com meu palha tá no palo. Bom dia pra toda a brinde que ele aqui tá acertado, que é todo da rugiável, pra escutar o nosso palo. Vou cantar hipomizado dessa terra da doama Eu sou da terra da cama, da batata e do imã A batata que me avalia pra quem quer que me escuta Me cantar, me dá uma puta, quem me cara ou não Como é daquele escuta, a batida do pandeiro O nordeste brasileiro nunca chega a matar Quem abraça meu pandeiro, vem me fazer poesia Que não me galante, é dinheiro prazer, meu peço lá Parando em maúria, eu vou cantar espirada Eu tô doente, goçado, mas sorrindo e machimado O que é cantar, não tem parte, tanto é de todo jeito Do lado que eu me lembro, eu sempre diga pra cantar Eu bebo caminhado, peito, eu nunca falei de poeta Minha palavra é completa, sem batalha ideal Quando eu bota a minha seta no tiro, acerta o tempo Que eu trabalhei, tô doente na batida do cantar Pareto, povo, na gente, um cidadão da morroça Caraca, carona, roda, roda, eu também sei o cantar Caraca, carona, roda, 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 que é sorrido É trabalho, eu te digo de nadar e eu queria te enfrentar Você fazer o trabalho na cantiga de pandeiro Pra um homem que é roceiro e que no linguajar Pegando o pente de janeiro, nas bandeiras da ruada Preparando a sua entrada e a fonte de nó de roça Vai curtir, ó meu camarada, eu vou putar um carreirão Pra resta população, tem pra gente a pieta Fale no meio, pega-me na batata, mata-jeira Que eu garanto a capungueira, que tudo pode eu trocar Matéria, canal, vieira, o pata que vai nascer Minha piraca se estendeu, nunca vai, eu vou pegar Tá recantando, mas eu tô falando no sertão E agora entra na mata e tem seu capungueiro Você tá na vareta, uma batata, manioca Na terra, que tem que roda, que tem que visitar Fale na manioca, na batata, no pregão E no rio, teu irmão, que é tudo que ia cantar No bote lá do sertão, no cadeiro, no capítulo Coisa que eu acho bonita, canta, corpo e animais Tá recantando, eu acrito, no ângulo, no carão E no cabelo, no cantão, na bandeira de lá E você tá na minha mão, eu deixo o sertão de lado Eu vou cantar improvisado, sem dali não abalar Nós estamos improvisados, nós estamos improvisados E as coisas, eu tô cantando de alimento a eu dar Tô pulo de óleo, eu tô brincando Eu vou pro barão, a carripinha Um carreirão de alegria, pra você ver eu cantar Cantou a correntinha, tá comigo a sua menina E tem mais oitinho, meu menino, que é o que nós vamos lá O meu carreirão culpado, dá mil equeiro de terra Quinhentas e oito serra, dá mil colégios murados Dá mil dinários formados, nem qualquer religião Só em passar na mão, escrevo qualquer desenho Canto uma vez que eu tenho, dá trinta mil carreirão E tem um carro, eu cantando, num rosou, luar de mel E tem um serviço até o seu cariá libertando E tem um rocota falando, passada contra a justiça Não viu carreira por cifra, de babacão e do rio Nasci de um freio Henrique, dizendo a primeira vida Cê tá lá, geografia, aritmética, gramática Cê tá lá, dá batemata, discurso de ecologia Na ecologia da terra até o espaço No verso, no perco, traço Falo nos oceanos, você cantando, dançando Ainda não faz o que eu falo O cantador pra cantar, não precisa de leitura Basta um grau de cultura Cais naturais alisar, ele quer se alisar Ser poeta, cantador A morte é o seu valor Ele canta, cada vez que eu me vi O mitente se ganhou do criador Cê tá lá nos oceanos Falo nos animais Passem cura e matacais Soga aqui, amedrando Digo que é o plano, sei o que é o horário Digo que é a catói Digo que leu o cativo E me estudei no rio da canzela Que é o horário Eu faço a língua do banheiro Eu vejo muitos poetas E me sinto cantar a fute Mas eu usei no rio fundo Não me encerra em poeta Para ver se a minha senta Do poeta enrolador Eu vou dizer o senhor Esse truque, eu e eu Quem truque, esse teu viveiro É um empateador Cê tá lá, tudo é pão Meu colega, camarada No corpo tá embolado Da terra até a chora Hoje e amanhã Se você me atacar Se o homem me abusar E com o papo de madeira Ficar no pé de cadeira Tem pressão pra lidar Aqui mesmo já não se feita Quem quer fazer não pode Quem é frio, seu pagode Que ela rouba muito doente Quem ganha muito é perfeito Doutor é quem sabe ver Máquina é quem sabe Pusete, cadeira junto Que olho que frio, os olhos são doidos Não mora ninguém doente Eu aqui olho pra cima Pedindo a Deus que ele salve Aquele anjo manda a chave Da santa caixa de rima Pra eu olhar cá meu rima Da cansa e da poesia Eu peço a minha gente, Maria Que ela me dê paciência Minha morte, a residência Que ela vinda por mim Você pode ser policia Você é uma primária Você é geografia Trabalhando todo dia E é barulhento ruim Deseja que você tem Quem vai te dizer sou eu Se nunca cantou com ele Nunca cantou com ele O melhor, tu canta bem Deixa o carreirão de lado Vou cantar com o pessoal Que pode dar uma praia Não vou te tocar sabe Você pode me ajudar Ninguém eu vou contar Que nada eu tô vendendo Nem você estou me derrindo E nem eu tô pra guardar Eu faço o pessoal Com grande animação Vai pra te, vai tá doente Vai fazer uma operação Pede para você Uma gratificação Com esse meu poderão Vou cantar novamente Não vai ver que de repente Você também era do lado Aquele combino e esse Esse vergonho é doido Tá vendo o companheiro Tá vendo o sucedido Trago uma nota pra ele Que ele tá brincando O poeta garantiu Trata a veste Me venera Machuca rápido Não vai ter pé E toda a ponte Deixa lá Ô cara é Que era Que eu sou a sua vida De qualquer coisa Teve um rei Nunca a sua luz Se tiver grande prazer Mas não andrade na hora Corteiro Pou só melhorar Quando o inverno chegar A gente tá brincando 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 Eu sei que todos Entendem Todos eles Compreendem A cultura popular Eu sei que você já tem Que tá de uma coisa Pra mim Que você que são ruins Que a mãe dela é de cá Vou cantar pra Joaquim Pra teleira Pra João Pra um coisa Pra quinal Pra tercinho Pra cabral Eu canto pra domial E eu canto pra ter meu ar E eu canto pra depurado E eu canto pra ter meu ar Esse trabalho legal No pandeiro E na viola No juiz E na vitória E no pandeiro De manuá Ah, o vagarão de bola Pra quem dá E pra quem der Pra quem vive E pra quem der E pra quem der E pra quem dá É isso aí Meu rapido Vocês que deram Ajuda a nós Quem quiser E pra quem